Está acostumada a sair com mulheres mais jovens. Bom, eu não ligo tanto para a idade quanto para a personalidade, sabe? A química e a educação, valores de família. Jovem e burra, você me pegou. Não estou julgando você, Charlie. Você é um homem e você sabe o que quer. Qual o seu problema? Nada. Nada. Você está ótimo. Como está? Estou? Claro que está. Se eu ligar para minha mãe, você diz isso para ela? Acha que ela não sabe? Para ela, a última coisa que eu fiz certo foi quando eu saí do seu útero. Oh, pobrezinho. Isso é terrível. É, não é? Todo garotinho precisa se sentir amado e cuidado. Ou então, ele cresce com um buraco dentro que nunca pode ser preenchido. Ah, o meu buraco é enorme. Se o meu buraco falasse... O que eu fiz é um buraco... O que eu fiz, o meu buraco é o seu, sabe? E quando eu sou a atenção, é que eu saí do seu corpo... Então, o meu buraco é, eu saí do seu, sabe? E se eu se torne o seu buraco? E que eu saí do seu buraco, eu saí do seu buraco aqui.